Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Head That Online. Hoje eu trago mais um vídeo de dicas e dicas de cartas. Eu já fiz um vídeo sobre combinações de cartas para uma determinada situação. E hoje eu vou trazer talvez um tipo de dica que o pessoal veio me questionar há muito tempo. Que seria a combinação de cartas de um modo geral, que você usa como prioridade, digamos assim. Mas antes de entrar no assunto do vídeo, eu peço para você, se você ainda não é inscrito, se inscrever no canal, clicar no sino para não perder os futuros vídeos, com dicas, curiosidades, notícias. Tudo que envolve Head That Online, você só encontra aqui. Aqui é tipo, eu sou canal de Head That Online. Mas enfim, bora lá. Não existe, digamos, uma combinação absoluta. Existem cartas que são essenciais, que basicamente virou um modo, quase todo mundo está usando. Mas existem algumas variações ali, que dependendo da situação, você muda uma cartinha aqui ou a colar. A que eu mais tenho usado ultimamente, eu vou deixar aí na tela, é a Devagar e Sempre, Sem Piscar, Cabeça Coberta e Medicina Estranha. Então eu vou contar mais ou menos como é que ela funciona e para que, para quais situações. Creio que muitas pessoas que já jogam Head That Online há algum tempo já estão bem familiarizadas com essas cartas. Lembrando, caso tenha alguém aí que está começando agora, procurou dicas aí pelos youtubers e caiu nesse vídeo, vou explicar o que cada carta faz. O Olho da Morte, no caso, Devagar e Sempre, ele evita que você tome mais dano. O seu personagem fica mais resistente e, principalmente, evite que você morra com um tiro na cabeça. Você continua tomando dano, né, se alguém te acertar na cabeça, enquanto você está com o Olho da Morte ativo, né. Mas você não morre de primeira, você só toma mais dano, mas você não morre de primeira. A contrapartida dessa carta de Olho da Morte é que você realmente fica devagar e sempre. Você não consegue rushar, por exemplo, não sair correndo com esse Olho da Morte ativo. O seu personagem, ele só anda. Então, é mais para aquelas situações assim, ah, está eu e esse cara frente a frente aqui, trocando um tiro um com o outro. Eu vou usar esse Olho da Morte, porque a gente está aqui descoberto mesmo, né, trocando um tiro. Então, quem causar mais dano mais rápido primeiro, acaba ganhando. Então, essa carta, digamos, dá uma vantagem boa nesse aspecto. Porém, entretanto, todavia, você pode burlar isso se você estiver em cima do seu cavalo. Se você usar o Olho da Morte enquanto você está no seu cavalo, o seu cavalo vai continuar correndo da mesma maneira. Então, uma maneira de você ser um tanque ambulante, digamos assim, para aguentar bastante dano e ainda manter uma boa velocidade de andar de um lado para o outro, seria você estar em cima do seu cavalo. Obviamente que não vai funcionar em modos competitivos, né, os mata-matos competitivos, que você não pode usar o seu cavalo. Mas no mundo aberto ali, pelo menos você tem essa opção, né, você pode subir no seu cavalo e ter a mobilidade em cima dele enquanto usa o Olho da Morte. Outro fator que você tem que se atentar com essa carta de Olho da Morte é que quando você toma um dano, consome um pouco mais o seu Olho da Morte. Então, você está com o Olho da Morte cheio e usa essa carta. Toda vez que alguém acerta um tiro em você, obviamente você vai aguentar mais dano ali, mas só que o seu Olho da Morte também vai ser, digamos, comprometido. Vai sugar um pouco o seu Olho da Morte. E aí que entra a segunda carta, o Sem Piscar. Essa carta Sem Piscar, ela faz com que dure mais o seu Olho da Morte. Então, quando você ativa o Olho da Morte, tem lá um tempo que vai consumindo o Olho da Morte e tudo mais. Só que com essa carta, esse tempo aumenta, né, a barrinha vai consumindo mais lentamente. Então, é o contraponto ali que dá para fazer para você aguentar mais danos por mais tempo. A terceira carta, que seria a Cabeça Coberta, no caso, dependendo do modo que você for jogar, eu recomendo que você altere essa carta, né, depois eu vou explicar o porquê. Mas, basicamente, ela funciona, acho que é uma das melhores cartas, assim, de uma maneira geral, né. Você toma menos dano enquanto você está usando o chapéu e, obviamente, se alguém acertar um HS em você, você não morre. Aliás, você nem sequer toma dano, o chapéu voa e aí você, digamos, tem uma chance a mais para se defender, digamos assim, né. Então, é uma carta realmente muito boa. Porém, se você está sem o chapéu, você acaba tomando mais dano por tiro. Então, é uma coisa, você meio que cria uma dependência ali do seu chapéu, porque sem ele, você fica mais fraco. No modo livre, para mim, ele é essencial, né, principalmente mais no começo. Agora, menos, mas ainda assim, continua bem essencial, porque muitas vezes, quando eu estava lá caçando, quando, enfim, eu não tinha um nível muito alto, digamos assim, vinha os griffers e metia um headshot em mim do nada, pegava totalmente desprevenido lá, enquanto eu estava caçando, escambau, fazia eu perder todas as minhas peles, enfim, era um saco. E aí, quando eu tiver acesso, digamos, a essa carta, eu ganho uma segunda chance. Então, eu estou andando lá, alguém pode até tentar me matar de primeira, mas eu vou ter como reagir, digamos assim. O cara acerta o tiro em mim, mesmo que for na cabeça, o chapéu voa, mas, opa, então você já fica esperto ali e tudo mais. Inclusive, fazia eu ganhar tempo para poder usar o próprio olho da morte, né. Eu estou lá andando, de boa, caçando, de repente, alguém vinha, acertava um tiro em mim ali, na minha cabeça, fazia o chapéu voar, eu já ativava o olho da morte, ou seja, mesmo que a pessoa acertasse mais um tiro na minha cabeça, eu já não morreria também de novo de primeira. E aí, eu, digamos, consegui respirar naquele início de Red Dead, que era praticamente um caos, né, com esses griffers. Mas, assim, fora isso, obviamente, você ainda fica mais resistente a tiros usando o chapéu, né, e combinado com o olho da morte, Então, você ganha uma proteção dupla ali a tiros, a dano. Mas, existem alguns modos competitivos que, uma vez que você perde o chapéu, você acaba nascendo, toda vez que você nascer de novo, você nasce sem o chapéu. Então, por exemplo, o mais procurado, você começa a partida lá, você está com o seu chapéu, aí, de repente, na primeira vez que alguém te encontra, dá um tiro em você, acerta um HS em você, tira o seu chapéu, você acaba morrendo depois, eventualmente, toda vez que você for renascer, você vai renascer sem o chapéu. Então, essa carta, ela acaba ficando meio que inútil em algum desses modos, né, porque aí, no caso, você vai estar só, digamos, te prejudicando. Porque você vai, lembrando, né, cada vez que quando você está sem o chapéu, você toma mais dano. Então, aí, eu recomendo você tirar essa carta, colocar alguma outra carta, que depois eu vou me aprofundar mais nessas opções. Mas, ali, no modo livre, é altamente recomendável que você use essa carta, porque, primeiro, caso alguém acerte a sua cabeça ali, faça o seu chapéu voar, você pode ir lá, onde é que ele está caindo no chão, e recuperar o seu chapéu. Ou, caso você não consiga encontrar o chapéu ali, não sabe onde é que ele caiu, não lembra, você pode chamar o seu cavalo. E, pelo seu cavalo, você pode reequipar o seu chapéu lá. Tem a opção certinha para você equipar todos os chapéus, os chapéus que você tem salvos ali nos seus vestimentas, né, que você salvou ali no seu cavalo, e você pode reequipar por lá. E a última carta seria a Medicina Estranha. O que que essa carta faz? Ela faz com que você recupere vida toda vez que você cause dano em alguém. Se você causou muito dano, você recupera bastante vida. Se você causou pouco dano, você recupera um pouco de vida. Essa carta, ela casa muito bem com o seu olho da morte e com a carta cabeça coberta, né, porque a cabeça coberta e o olho da morte, no caso, fazem com que você tome menos dano. E aí, você tá lá, faz de conta, trocando um tiro com uma pessoa. Essa pessoa tá acertando um tiro em você. Os tiros delas já vão causar menos dano do que o normal. E aí, em contrapartida, você acertando um tiro nela, você já tá recuperando quase que imediatamente esse dano que ela tá te causando. Então, você realmente fica bem mais resistente a pancadas. E daí, sem falar que você ainda não estará tomando, você não morrerá, aliás, de primeira, se tomar um headshot. Essa combinação é uma combinação, digamos, pra você aguentar mais porrada. Tem gente que prefere o oposto. Tem gente que prefere fazer uma combinação pra dar mais porrada, gerar mais dano, né. Mas, sinceramente, se você encontrar uma pessoa ali contrária à sua combinação, ou seja, uma pessoa que faz uma combinação pra gerar muito dano, talvez você ainda sobressai, porque um tiro na cabeça é um tiro na cabeça. Não importa a arma, sempre um tiro na cabeça mata. Então, essa é uma recomendação. Sempre tente mirar na cabeça. Então, por mais que, nesse caso, essa pessoa que faça uma combinação que gere muito dano, acerte um tiro na sua cabeça, a sua combinação, justamente, ela prevê esse tipo de dano. E se você devolver o tiro na cabeça, você acaba matando, né. Pois bem, mas como eu disse lá atrás, existem algumas variações dessa combinação. Uma variação que eu uso aqui é justamente pra aqueles modos onde você acaba toda hora renascendo sem o seu chapéu, né. Como eu disse, sei lá, o mais procurado. Uma vez que você perde o chapéu, você vai continuar a partida inteira sem o chapéu. Então, qual seria o ideal pra você colocar ali no lugar da cabeça coberta, né. Da carta cabeça coberta. Eu recomendaria a carta olho por olho. O que que ela faz? Ela faz você ganhar um tanto ali de olho da morte toda vez que você mata alguém com um tiro na cabeça. E ela realmente dá uma quantia bastante significativa se você evoluir ela no máximo, né. Eu acho que ela dá praticamente um quarto ali da sua barra de olho da morte toda vez que você mata alguém com um tiro na cabeça. E, cara, nesses modos onde você não pode usar, ou no caso é ineficaz você usar o cabeça coberta, você, eventualmente, vai se ver obrigado a usar mais constantemente o seu olho da morte pra evitar morrer com um tiro na cabeça. Então, você vai gastar, tende a gastar mais o seu olho da morte. E aí, no caso, é uma contrapartida, né. Você usa mais o seu olho da morte, mas toda vez que você mata alguém, caso você dê um tiro na cabeça, você recupera ali um pouco do seu olho da morte, ou até de uma maneira significativa o seu olho da morte. Sua abordagem, basicamente, tem que ser o seguinte, nesses modos onde você não pode usar o cabeça coberta. Você tá lá, atrás, sei lá, de alguma coisa, protegido, você encontra alguém, você atia o seu olho da morte, vai de encontro essa pessoa ali, fica frente a frente com ela, vocês vão trocar tiro, você tenta matá-la com um tiro na cabeça, ela, obviamente, vai dar tiro em você, não vai conseguir te matar com um tiro na cabeça, ou seja, ela vai precisar acertar mais tiros ali do que o normal, e você, obviamente, vai estar retribuindo esse tiro e recuperando vida pela medicina estranha. E, se, eventualmente, você matar essa pessoa com um tiro na cabeça, já vai recuperar de volta ali uma boa parcela do seu olho da morte, aí você encontra outra pessoa, repete o mesmo processo, basicamente, é assim que você vai se dar melhor ali, nesses modos onde, basicamente, o cabeça coberta é ineficaz. Enfim, basicamente, essas são as combinações que eu mais uso atualmente, né, caso mude alguma coisa no futuro aí do Red Dead Online, e eu seja, digamos, obrigado a mudar as minhas combinações, eu vou estar fazendo vídeo aí, mostrando bonitinho, outras combinações que se encaixem melhor em outros modos de jogo também, porque não, né, como eu já fiz uma vez. Não esqueça daquele like maroto e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito ali, clicar no sininho pra não perder futuros vídeos. E, obviamente, eu não posso deixar de esquecer aqui de divulgar o meu comando. Vou sempre deixar aí, novamente, na descrição do vídeo, o meu comando aí, se você quiser jogar comigo aí, futuramente, alguma missão, algum modo mata-mata, etc, etc, ou com outras pessoas que fazem parte aqui do canal, só fazer parte ali do comando ali, chamar pra jogar sempre que dá, etc, etc. obedecer as regras do comando, lembrando, né, tem regras, se não obedecer, ó, cabeças vão rolar. É isso aí, espero que tenham gostado, e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho